Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, estamos aqui com mais um quadro falando para vocês e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante e muita gente pensa que não, mas às vezes acontece muito deixa o joinha e vamos falar sobre o assunto bom gente, hoje eu quero falar sobre identidade, identidade que sentido? Carteira de identidade? não, não é carteira de identidade mas antes de falar sobre identidade, queria fazer uma correção aqui, que eu esqueci ontem no quadro Tempo da TV que a novela Nina foi escrita pelo autor Jorge Walter, Walter, é, Jorge Walter Dust, né e foi dirigida por Walter Avancini, esqueci de falar isso ontem, tá, então tá corrigido aí bom gente, sobre identidade, vamos falar o que gente, por exemplo tem pessoas que tem assim uma certa mania de serem que elas não são, né, tipo às vezes elas se transformam em outras pessoas para impressionar os amigos, para impressionar a família, né tipo assim, às vezes a pessoa, é, não é aquela pessoa sofisticada, mas ela quer ser sofisticada para impressionar os amigos ela quer se vestir bem para impressionar os amigos, e não precisa nada disso na verdade você precisa ser você mesmo, você não precisa mudar para impressionar os amigos basta que com a sua simplicidade, você consiga aos poucos conquistando o respeito dos amigos porque gente, não é, você não vai, você não vai conquistar um amigo, né é, usando de, tipo assim, usando de modos para poder mudar o seu jeito a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar você tem que ser você mesmo por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho, uma coisa muito ruim por exemplo, às vezes tem algum ator, alguma atriz, né, que nas novelas são simpáticos, são maravilhosos, né são, são pessoas perfeitas, né, e fora da televisão não são exatamente assim então, eu acho que todo mundo tem que ser como é, exatamente como é por exemplo, vocês não conversam comigo fora daqui, mas eu sou a mesmíssima coisa claro, ser humano tem defeitos, lógico, todo mundo tem defeitos mas a gente tem que ser o que a gente é, a simplicidade, o carisma por exemplo, eu tenho exemplo de pessoas que eu conheço, não conheço pessoalmente, tá mas, só de ouvir falar, eu já percebo que são pessoas autênticas são pessoas simpáticas que é no caso do meu amigo Motila é um cara simples, um cara humilde, né um cara do bem, um cara bacana, né tem o exemplo também da Gabriela, né, Gabriela Rezende que é uma amiga minha, né é simples, é humilde, entendeu eu tenho certeza que ela é assim então, a gente não tem que tentar mudar pra impressionar as pessoas outra coisa que acontece muito com a questão da identidade é a questão de, por exemplo às vezes, você não consegue mostrar pras pessoas o que você é é, tipo, às vezes você é uma pessoa inteligente às vezes você é uma pessoa esforçada e na frente de outras pessoas você se porta como se você não entendesse nada como se você não soubesse nada isso é ruim você ficar escondendo aquilo que você tem de bom dentro de você, né a gente tem que pôr pra fora aquilo que a gente tem de bom aquilo que a gente tem de benefício que vai servir de benefício pras outras pessoas a gente tem que ter a nossa própria identidade ser quem a gente é a gente não tem, por exemplo eu não me baseio por nenhum youtuber, né e não me deslumbro pelo fato de ter mil inscritos só porque eu tenho mil inscritos gente, é uma coisa eu vou continuar sendo o mesmo Pedro eu vou continuar adotando a mesma postura que eu tinha de antes quando eu comecei o trabalho lá atrás no outro trabalho então, gente a gente não tem que mudar pra impressionar as pessoas a gente tem que mudar pra gente pra gente a gente tem que mudar dentro da gente a gente tem que mudar a gente não tem que mudar pra agradar os outros a gente tem que mudar pra gente e a gente tem que ser que a gente é autêntico, né isso é que é o mais importante você tem que ser autêntico autênticidade é importante é você ser limpo você ser justo você ser íntegro Você ser uma pessoa de bem, de caráter Isso te faz uma pessoa boa Agora, o que não pode É você ser uma pessoa na frente de uma pessoa E ser outra pessoa na frente de outra Ou então, querer mostrar que você é superior Ninguém é superior a ninguém Não existe superioridade Ah, eu sou superior àquela pessoa Não, você é você Acabou, entendeu? Então, a gente tem que mostrar esse lado bom que a gente tem Tentar mostrar as coisas positivas que a gente tem dentro da gente E mais Sermos nós mesmos Então, assuma a sua própria identidade Seja você mesmo Tenha o seu brilho, tenha o seu caráter Não mude, não se deslumbre Não seja, não seja assim Querer ser igual ao youtuber Que fez aquele vídeo ali Querer fazer o jeito dele, a postura dele Se mexer igual a ele Eu, por exemplo, pra que eu vou botar terno pra apresentar vídeo aqui, gente? Não precisa? Eu botei uma blusa diferente hoje, beleza Mas eu botei uma blusa diferente porque eu quis botar Não foi pra tentar impressionar Ou tentar ser melhor que nem Não Eu quis botar a minha blusa assim, diferente Pra botar uma roupa diferente Pra poder falar sobre uma coisa mais Sobre identidade Aí eu falei Eu vou botar essa blusa aqui Porque hoje é que eu vou falar sobre identidade Então eu vou botar uma blusa pra mostrar que não precisa de você Se vestir a caráter pra fazer um vídeo Botar uma roupa produzida Pode, você pode ter uma roupa legal Você pode botar o cabelo legal Pentear o cabelo, cortar o cabelo legal Mas tem que ser você mesmo É muito importante isso Então gente Esse tá dado o recadinho pra vocês Assumam a sua própria identidade Sejam vocês mesmos Seja o que você é aqui Seja o que você é lá fora É importante Pra você ter um bom Pra você ter um bom entendimento E também um esclarecimento com as pessoas Beleza? Bom gente Lembrando a vocês que mais tarde vai ter o vídeo Vamos para a escola Beleza? Amanhã A segunda edição da entrega do troféu também Depois da indicação E Gente Porque segunda-feira vai ter live Segunda-feira vai ter live Às 5 horas da tarde Beleza? Então Segunda-feira às 5 horas da tarde Live pra vocês Beleza? Então ó Beijo carinhoso pra vocês Saibam Todos vocês aqui Sempre do jeitinho que vocês são Estão aqui ó No meu coração Certo? E eu estou aqui sempre pra vocês Aqui E fora daqui A mesma coisa Beleza? Muito obrigado por tudo E o meu partiu Beijo